Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, no vídeo de hoje eu vim trazer uma dica maravilhosa aqui pra vocês E eu estou até agora pessoal, sem acreditar no resultado dessa sobremesa, de verdade Pense em uma sobremesa que ficou super linda, é essa daqui Eu falei, eu tenho que trazer uma sobremesa pro pessoal, fazer no final de semana, dias de namorado já é aí, olha Na semana que vai começar, eu preciso de uma sobremesa bonita Pra fazer em qualquer data comemorativa, em qualquer momento, desde que você queira agradar alguém aí Essa receita é rápida e prática, você gasta poucos ingredientes, ingredientes econômicos, tá? E tenho certeza que vai ser sucesso, e rende bastante Se quiser aprender a fazer essa receita aí pessoal, faz em sua casa, pode fazer em potinhos Aqui eu fiz um refratário bem grandão, pra família toda, sabe? Todo mundo se servir, eu tenho certeza que vão te pedir a receita e vão querer que você faça muito mais Faz aí e comenta aqui pra mim se você achou ela bonita, o que você achou aí dessa dica Foi uma receita que eu trouxe com muito carinho pra vocês, tá? Eu quis fazer esse passo a passo mesmo pra gravar aqui E eu espero muito que vocês gostem e já vem com essa dica comigo Bom pessoal, em uma panela vamos colocar aqui um pacotinho de gelatina Junto com 200ml de água quente Essa gelatina tem sabor morango E vamos dissolver toda ela aqui, olha, na nossa água quente Pode ser o sabor da sua preferência Eu vou fazer ela assim, olha, no sabor morango Pra pessoal, ali, a gente fazer especial de ex-namorados, né? Esse final de semana aí, pra arrasar com essa sobremesa Des-namorado já tá aí, olha Bem pertinho você pode fazer sobremesa pra agradar alguém Então eu vim fazendo a travessa aqui, olha Pra você surpreender a pessoa que você ama Ah pessoal, só lembrando aqui Que eu tô utilizando o sabor morango Mas pode ser também o sabor que você quiser É só você seguir as medidas aqui, tá bom? Então se você quiser um gostinho mais, olha Bem gostoso, mais forte ali Você pode colocar dois pacotinhos de gelatina, tá? Então aqui, olha, a gente colocou a água quente Diluiu a gelatina E precisa mexer aqui, olha Até diluir não ficar nem uma pedrinha mais de gelatina aqui Com a água Aí agora a gente vai passar o processo lá pro liquidificador Tá bom? Que é misturar ali com o nosso ingrediente Que é o creme de leite Então pessoal, vamos lá A gente poderia até mesmo, olha Misturar aqui, né? Jogar aqui dentro Mas eu prefiro pra diluir bem Né? Bater no liquidificador Pensa se uma sobremesa que fica bonita, pessoal Essa daqui, hein? Você vai surpreender aí quem você ama com essa receita Olha pessoal, já diluiu bem Vocês podem ver que tá bem lisinho, olha Não tem nenhuma pedrinha de gelatina Agora vamos lá pro processo no liquidificador No liquidificador colocamos toda a misturinha ali Que a gente misturou da água com a gelatina de morango E já vamos pôr aqui junto no liquidificador Uma caixinha de 200 gramas de creme de leite Vamos pegar o creme de leite Despejar aqui no liquidificador E vamos bater tudo até ficar tudo bem homogêneo Coisa de dois minutinhos Vamos pegar aqui a batida do liquidificador E despejar em refratário Essa minha travessa de vidro tem, pessoal, aqui Aproximadamente, olha Uns dois litros Então aqui vamos colocar A batida, né? Do liquidificador Vai ficar assim, olha Bem espumosinha Agora levar pra gelar Vai ficar duas horinhas na geladeira Pra depois a gente vir aqui fazendo mais uma camada A outra camada vai ser uma camada diferente Bem docinha Com gostinho de leite condensado Que a gente vai jogar aqui por cima, tá? Então vamos levar pra endurecer primeiro Essa primeira parte Precisa fazer essa passagem de levar pra endurecer Precisa a gente for juntar Que agora vai misturar uma na outra Não é isso que a gente quer A gente quer que aqui fique uma camadinha bem firminha Pra gente vir com outra camada por cima E já volto aí com vocês Vamos pôr aqui no nosso liquidificador Uma xícara de 200 ml de leite Vamos pôr aqui também Meia caixinha de leite condensado Coloca aí todo o leite condensado no liquidificador Vai ser meia caixinha no total Já vamos colocar aqui também Duas caixinhas de creme de leite Coloca aí, olha As duas caixinhas Olha pessoal Bati um pouquinho Já vou juntar uma gelatina incolor hidratada De 12 gramas Hidratada como mando fabricante Agora é só bater por mais ou menos dois minutinhos A nossa parte da nossa sobremesa de morango já, olha Ficou firminha Ficou mais ou menos ali umas duas horas na geladeira Agora vou pegar a minha parte aqui, olha Esse nosso creme branco E vou jogar por cima, pessoal Desse jeitinho aqui E olha como esse creme fica irado Que delicioso Essa sobremesa aqui, olha Pra você fazer isso no final de semana Vai ser sucesso garantido Então agora, pessoal É só a gente tá levando ali pra gelar Deu certinho aqui, pessoal As medidas E olha só Que camadas mais lindas essa daqui Duas camadinhas, olha A branquinha e a rosinha Bem bonitinha mesmo Agora eu vou deixar gelando bem Pra ela ficar bem firminha E já já volto aqui com vocês E com esse resultado Aqui, pessoal Eu quis deixar minha sobremesa aqui na parte de baixo Com sabor de morango Mas claro que você pode também fazer aí a sua sobremesa No sabor da sua preferência Por exemplo Eu utilizei a gelatina morango Nesse creme de cima Você poderia colocar até ali A gelatina diluída na água morna No sabor abacaxi Que ficaria gostoso Mas ela ficou com um gostinho maravilhoso Pessoal Sabe Pegou ali e subiu aquele gostinho De morango pra ela Ficou muito gostosa mesmo Essa sobremesa Não fica enjoativa Pode fazer sem medo Ela fica num doce Num ponto certo Com um azedinho assim Da fruta, sabe Da gelatina Então É sucesso Eu achei ela tão linda Com três camadas, né Você pode ver Que embaixo dela aí Fica uma camadinha vermelhinha Que é a gelatina tradicional Que cria ali embaixo Outra camadinha Pessoal Eu não fiz três camadas Vocês viram aí Eu fiz duas camadas Quando eu bati o creme rosa No liquidificador Quando ele foi endurecer Ele se dividiu em dois Subiu uma parte de espuma pra cima E uma parte de água Com gelatina pra baixo Isso acontece quando eu faço Sobremesa Eu acho ela incrível Uma sobremesa mágica mesmo, né E ela é assim, pessoal Você bate o creme rosa Coloca na travessa E quando ele vai endurecer Ele se divide Num rosinha clarinho, né De espuminha E embaixo Uma cor de gelatina Tipo gelatina com água mesmo E fica com gostinho de morango, tá Essa gelatina A última camadinha ali Vermelhinha E esse creme por cima Fechou com chave de ouro, pessoal Esse creme Que branco Eu joguei por cima Ficou cheio de bolinhas Bem espumosas Essa sobremesa Muito gostosa mesmo Se você quer algo gostoso Pra surpreender Faz essa sobremesa aí Bom, pessoal Vou cortar um pedaço aqui Da nossa sobremesa Pra gente conseguir pegar aqui Com uma espátula Ela bem certinha, tá O pedaço dela E tentar pegar um pedaço aqui Tá, pessoal Vamos lá E olha isso daqui Que coisa mais linda Olha essa camada, pessoal Que lindeza Que fica Olha, pessoal Vamos tirar aqui, olha A fatia Que tá aqui na espátula E vamos passar aqui, olha Pra cima de um prato E olha só Essa sobremesa Que lindona, né Bem bonita mesmo Vamos pegar aqui uma colher Vamos Pegar a camada aqui Pra gente ver bem de pertinho E olha só, pessoal Vou pegar aqui com uma colher Bem de pertinho, olha Pra gente ver essa textura Que fica E olha isso daqui Incrível mesmo, né Olha só Duas camadinhas Se eu fosse pra você Eu corria fazer a sobremesa Que a pessoa que você ama aí Vai amar Tenho certeza E me conta se você achou ela linda Tô aqui admirando ela até agora, pessoal Uma sobremesa bem facinha Que não dá trabalho nenhum E parece que você ficou horas e horas aí na cozinha Já faz que vai ser sucesso garantido E compartilha muito Sua sobremesa aí Pra outra pessoa Aprender a fazer essa receita Bem facinha Já quero pedir pra você Deixar sua curtida E comentar aqui O que você achou dessa dica O seu comentário O seu compartilhamento É super importante pra mim O seu curtida também, né Sua curtida me ajuda muito Então, pessoal Manda esse vídeo pra outra pessoa Compartilha aí no Facebook Nas suas redes sociais Tá? Eu tenho certeza Que vai chegar em alguém aí Que vai amar essa dica Que Deus abençoe muito vocês E eu fico muito feliz Com o feedback de vocês Que vocês estão gostando Sobremesa que eu tô trazendo aqui no canal Isso me incentiva A cada vez mais e mais Trazer mais conteúdos aí pra vocês Tá bom? Que Deus abençoe grandemente E comenta muito O que você achou dessa dica Que eu quero saber Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo